o pessoal está me perguntando sobre esse aplique mágico aqui ó ele é rasgável ontem eu postei um vídeo o pessoal está perguntando o léo e ele não solta não realmente não solta vou mostrar aqui pra vocês vou pegar o fundo aqui dessa tesourinha de arremate vou tentar soltar ele ele estica eu sou capaz de machucar ele aqui por dentro mas olha lá machuquei tudo mas as beiradas eles podem olhar ali olha ali para vocês verem a beiradinha está intacta opa eu mexer aqui puxar esticar tentar rasgar para ler e falar bolar é realmente é um material muito interessante para quem faz aplique gente é não tem tecnologia melhor porque isso não picota muito fácil na parte de fora e naturalmente você vai ganhar tempo e dinheiro temos diversas cores é um material exclusivo aqui na nossa loja é importado você não vai encontrar em nenhuma loja no brasil ok aplique mais tá aqui